E aí gente, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo E hoje trago aqui mais um novo jogo aqui E hoje nós vamos jogar Angry Birds 2 Tá aqui abrindo já o jogo É, demora um pouquinho Os Angry Birds 2 eu nunca joguei Eu só jogava mesmo um Tá, acho que vou meter minha conta aqui Acho Tá, tá demorando Vou fazer uma pássaro, se eu tiver que meter alguma coisa aqui Já volto Tá pessoal, acho que não precisa eu meter nada Então o que eu tenho que fazer? Tá, é só tirar o pássaro mesmo Já tá, já acabou Ah não, tem mais Afinal, agora no Panser Zombies 2 Panser Zombies 2 não, Angry Birds 2 Tá, este nível tem duas áreas Tá, como é que eu vou fazer? Tá, vou tentar esticar aqui Tá, vou tentar esticar aqui Tá, então Ah tá, foi mesmo assim Toque em qualquer lugar para ativar a habilidade de Red Ah, não tem poderes Ah, não tem poderes E nos outros jogos não tinha poderes E não era o pássaro mais inútil que havia Ele ainda tá nem vivo Tá, vou passar aqui no jogo Eita, que é isso Parece aqui o porco cozinheiro Sim Tá, bora pro próximo Tá O jogo até que tá bacana Talvez eu faça aqui mais vezes no canal Ah, tem vários níveis Tá, jogar Será que eu vou ganhando pássaros assim? Tenho certeza não Acho que nesse jogo cada nível Acho que tem um pássaro Depois eu vou ganhando mais, algo assim É, por enquanto só tem ele Tá Esqueci de ativar a habilidade dele Mas mesmo assim ganhei Eita, ele ainda voou, né? Ele ainda tá voando Tá, vou passar a frente Já entendi o truque Eu tenho que acertar nessa ponta aqui Ah tá, tava vendo Ah tá Essa parte aqui demora muito pra carregar Tá, bora lá Nível 2 Olha, ganhei uma chave dos azuis Encontrada Tá, será que eu vou ter novos pássaros agora? Acho que eu vou ter os azuis Liberte azuis Ah, eu tenho os pássaros presos E eu tenho que conseguir salvar eles Pelo menos é isso que eu tô achando Acho que então o Angry Birds agora mudou Já não é Como os primeiros jogos Tá, bora lá Conectar o Facebook Salva o seu progresso Tá, depois eu conecto Que agora é vídeo E nós vamos jogar Angry Birds Tá, essa parte demora tanto Olha os imitadores de fisga Tão aqui em qualquer parte Sim Parece que foi fácil Porque ainda voou Perfeito Tá Acho que eu tenho que atacar Com a parte verde Verde não, azul E ó Os azuis são bons pra destruir o Os blocos de gel E ainda consegui uma conquista Na minha conta Muito bem Tá correndo bem até Gostei desse jogo Talvez eu faça aqui uma série Tá Agora acho que eu vou desbloquear o O amarelo Tem uma chave amarelo Só por isso Deve ser um amarelo Mas o que o pássaro cinzento faz? É que tem um novo pássaro aqui Nesse jogo Bem Bem, não sei Acho que eu vou descobrir quando desbloquear ele Encha o destruir o Destruir o metro pra ganhar Não sei o que Cai, 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 cai É isso Muito bem Isso, muito bem Tá Isso, olha aquele porco voando Caiu E ganhei Acho que em cada vídeo eu vou jogar umas cinco vezes Acho que dá Se eu fizer sério Ganhei a chave amarelo Colecionador de pássaros É, obrigado Sou um grande colecionador de pássaros Liberte o Chucky Yeah Pera, mas só tem esses pássaros? Não vai ter mais? Acho que no início só vou ter esses Será que tem um laranja? Porque o laranja é o meu pássaro favorito Acho que o nome dele é Bubbles Acho que é algo assim A dor é temporária Mas a raiva é para sempre Eu acho que quem passa Diz esse monte de coisas Assim, em cada nível Vou estar mais atento agora Tá Agora é para jogar com ele Tá, vou tocar Que destruição épica Perfeito Conquistos Fatiar e picar Tá Nossa, fui direto lá na bomba Consegui mais um Será que aqui vai ficar cheio de pássaros? Aqui já estou ganhando os azuis O Chucky e o Red Que é o vermelho Tá, vou jogar mais uma Tá Olha um baú É o baú do cachoia Tá Escolhe uma carta Tá O escaneio é do meio Tá, ganhei os azuis Ah, dá para evoluir Pássaros que subirem de nível Dão mais pontos Tá, eu pensava que dava mais dano Mas pronto Se é pontos Se é pontos Tá, agora é o nível Do chefão Os ovos são meus Meus Só que não Só que não Os ovos são dos pássaros Os angry birds Ai, demora muito Vou carregar Tá, vamos lá começar Como é que será que é o nível Do chef Agora não sei com o que Que passas que eu começo Deixa eu ver Hum, tá Será que eu devo começar O que é isso? Tá, não correu nada bem Ah, espera Ah, afinal correu Eita Cai mais um Bate mais um Tá Ah, não ficou nem um pequeno Até agora Agora ferrou Ah, matou Tá, o jogo tá muito bacana Eita Porco cozinheiro O chefe é difícil Fica esperto Ah, tá Acho que era mesmo Pra fazer isso Toma Adeus Mas se eu matar o chefe Mata todos Acho eu É Ganhei Três estrelas Pera, tem outro Ah, tá Acho que vou acabando o vídeo Por aqui Vamos ver Só se vem Alguma coisa Sim, alguma recompensa E já termina o vídeo Tá, tem outro chefe No nível 10 Tá, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem o gostei Se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo no canal É isso Tui, fui